Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, estamos aqui no segundo vídeo de hoje e agora o momento tarô para você escolher a sua carta e pegar uma orientação que flui para a sua vida sem você precisar pensar em uma questão nesse momento, você vai pegar uma mensagem do tarô e fazer o melhor aproveitamento disso Então, como vai funcionar? Vou cortar aqui o nosso monte já previamente embaralhado, parte de baixo bem para cima e a gente vai colocar então aqui três cartas para você escolher uma delas Escolhe aqui a sua carta para ver qual a mensagem que você tem a oportunidade de receber do tarô, trabalhando com o tarô zen, nesse vídeo aqui com a gente Na esquerda coloquei ali um quartzo azul, no centro um rosa e na direita uma pedrinha jade Então faz aí a sua escolha, vou dar alguns segundos, enquanto isso os recados Chegou agora no canal, faz a sua inscrição com a gente, ativa as notificações para poder ganhar mais oportunidades de mensagens no dia a dia com a gente Na descrição do vídeo segue o meu link para o outro canal do Youtube que chamava Podcast Espiritualidade Mudou para Despertar Espiritual Então se você não conhece, fica o meu convite para você, depois de pegar a sua mensagem nesse vídeo Dá uma acessada aqui no link que está na descrição para o canal Despertar Espiritual E aí tem um monte de coisa legal lá para você assistir também, onde eu apareço falando sobre assuntos diversos referentes à espiritualidade Tem o link também aí da nossa escola com cursos online, tá legal? Vamos ver então o que o Taro tem para te dizer aqui, a essa altura você já escolheu a sua carta, né? Se quiser, de repente, escolher mais de uma, eu vou deixar essa possibilidade aqui para você também Ou, ainda, se você quiser escolher uma só e, poxa, escolhi aqui, vamos supor, a carta da esquerda com quartzo azul Mas aí eu acompanhei o vídeo todo, percebi que, na verdade, a carta da direita com a Jade Que trouxe uma mensagem que eu gostei mais para esse momento da minha vida Combinou mais com a minha energia agora Posso ficar com essa mensagem? Mesmo sem ter sido a carta que eu escolhi? Pode, tá? Tente priorizar aquela que foi a da sua escolha Mas num vídeo como esse, se você sentir que, de repente, bateu mais no seu coração Uma mensagem que foi de uma carta diferente da que você escolheu Então aproveite isso também, tá? Tudo que a gente vai passar aqui, afinal, nessa mesa é para beneficiar, certo? Vamos lá então, vamos abrir as nossas cartas, vamos ver o que o Taro vai apresentar Para quem escolheu ali a carta da esquerda, tirando o nosso quartzo azul Aqui vira para você o fardo, né? E a gente tem uma imagem de uma pessoa cansada ali com uma montanha pela frente Carregando um monte de situações aqui nas costas, tá? Tem um personagem ali meio exótico, tem um galo, né? Enfim, e uma montanha para atravessar pela frente O fardo O que isso daqui indica para você? De repente, situações que você acaba carregando nas costas e que não precisa Se você está querendo cuidar dos problemas de todo mundo à sua volta E aí as pessoas acabam te sobrecarregando Ou mesmo as suas próprias questões De repente, algo do qual você pode se desvencilhar E fica escolhendo Insistir numa coisa que faz mal E que tira a sua energia Então essa carta pede Seja como for aí a sua situação Pede para você procurar viver mais leve, tá? Tirando o peso das costas Não querendo abraçar mais responsabilidade Do que as que você pode conduzir De forma saudável para você, né? Na questão de quem, por exemplo, gosta de ajudar os outros E é sempre solícito Às vezes se sobrecarrega também E aí se você se prejudica Não adianta você ajudar outra pessoa Ao fazer mal para si, tá? A gente tem que conduzir a nossa vida Com aquilo que mantém tudo em equilíbrio Para nós e para os outros, tá? Se de repente tudo começa a cair só nas suas costas Tudo em cima de você Fica complicado Uma hora você sofre com isso Você tem um problema sério E aí não dá para saber Se alguém vai agir com você Tal como você age com os outros, né? Às vezes prestando essa ajuda Sendo uma pessoa solícita Quando é você que cai Toma um tombo da vida De repente não aparece ninguém Então a gente tem que tentar se garantir Tem que tentar ficar bem Porque somente assim É que dá para fazer também o bem para os outros Então o fardo Te pede para enxergar E se você não está nesse momento De sobrecarga emocional Lindando com muitas coisas ao mesmo tempo Seja qual for o seu caso É tentar viver de uma forma mais leve Afastar um pouco Às vezes o excesso de preocupações Ficar com a mente dominada por isso Não vai ajudar a resolver O que você tem que resolver Então leva em conta essas dicas aqui Para ver como você pode Tentar viver com mais qualidade E às vezes são pequenas atitudes Que acabam nos dando um benefício No dia a dia Tá legal? Então essa é a mensagem aí para você Se calhou de você estar nesse momento Pesado, sem energia Um cansaço Muita coisa na sua cabeça Então avalia Pode ter feito muito sentido aí Tá? Carta central agora Com o quartzo rosa Que vai ali para cima O que vira para quem escolheu aqui A não materialidade Olha só Essa carta Ela traz um espaço Para manifestações na sua vida Tá? A gente tem aí uma tela preta Na carta Mostrando que não tem nada aí Então isso significa um espaço Para qualquer coisa poder acontecer Para você Qual é a dica então? Tentar esvaziar os seus pensamentos Desocupar a sua cabeça Desocupar a sua vida Abrir espaço na sua vida Para poder receber coisas novas E de repente Se afastando um pouquinho também De um modo de viver materialista Tá? Buscando mais do equilíbrio Entre a parte material e a espiritual Também mais conexões espirituais Aí Não só Pensar em coisas Em consumir Em contas E o que você vai comprar Né? E aquilo que você quer E aquilo outro que você também quer E quanto custa E não sei o que Tá? Isso mostra O tarot mostra Que isso de repente Está te atrapalhando Melhor prezar pela não materialidade agora Uma forma de viver Com conexões mais sutis Espirituais E esvaziar a sua mente Considerar Que quanto mais você abre espaço Para viver coisas novas Mais oportunidade você dá Para receber coisas novas Tá? Às vezes a gente quer Por exemplo Experimentar um tipo de mudança A gente quer ter uma nova oportunidade Mas a gente está sempre querendo carregar tudo Né? Ao mesmo tempo E aí Essas oportunidades não encontram espaço Na nossa vida Para chegar para nós Tá? Então pouca gente Leva isso em consideração Quer situações novas Mas também não quer largar nada do velho Então largar o que é velho Né? O que de repente já não te acrescenta É essencial Para essa renovação Certo? Então a gente tem Essas ideias aí Para você Nessa carta central Com a não materialidade E aqui na direita Para a gente fechar Então quem escolheu Tudo é com você Tudo é com você O seu é melhor E não está afim De dividir isso com ninguém Às vezes isso acaba Gerando um bloqueio energético Porque quando você Por uma somatização Então prezar pelo compartilhar Tá? Ver que tipo de gestos positivos Que você possa ter E que te ajude A fazer a energia circular Tá? Principalmente com a questão do Do dinheiro Para as pessoas que são Mais agraciadas Né? Que alcançam mais possibilidades E querem sempre mais E sempre mais E sempre seguram recurso Né? E miram na riqueza E na riqueza São pessoas que Costumam ter Alguns problemas Emocionais Observem Tá? Então Não é o caminho Não é o melhor caminho A ser seguido Tá? Porque ter muito Não significa ter prosperidade Pode ser simplesmente Um acúmulo Tá? Prosperidade significa Você ter o suficiente Você realizar os seus sonhos Você está No equilíbrio emocional E espiritual E as pessoas que prezam Só pela riqueza material Não alcançam Esses outros pontos E sim Esses outros pontos Não dá para ser feliz Tá? É Uma parte está ali Suprida Mas se outras não estão Então a vida Fica incompleta também Tá? Então Cuidado com essa parte aqui Não significa que você É uma pessoa avarenta Certo? Mas é para Mirar no que seria O contrário disso Exercer a virtude oposta Aqui A do avarento Né? Então vamos Fazer mais energia circular Essa aqui é a ideia Ok? Então como eu disse Se de repente você escolheu Uma carta E percebeu que a energia De outra Combinou mais com você Acolha isso também Tá? Receba o que o tarot Passou aqui Sem restrições Fico por aqui Com mais esse vídeo Vão ficar Alguns cards aqui Para sugestões De outros vídeos No final da tela Né? Então E mais o link Aqui da descrição Também para o meu outro canal Lá Despertar o Espiritual Fico convite a todos vocês Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau